Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e hoje vamos continuar aqui com a nossa colônia aqui do The Air Billions Eu tava já iniciando aqui a parte que eu ia pesquisar, se eu não me engano a balista pesada né, falta entrar mais 5 de dinheiro, deixa eu soltar a pausa Pra gente iniciar essa pesquisa aí, ó, deixei já os arqueiros e o soldado aqui de modo de patrulha né, só esperar entrar o dinheiro agora 6,95, era pra eu ter expandido um pouco mais né, que no primeiro episódio eu fiquei explicando algumas coisas É, tá vendo, nossa madeira já tá chegando já no máximo aqui ó, o ideal já seria fazer uma barraca já Ó, vou dar uma pausa aqui e agora vamos pesquisar a balista pesada Deixa eu só ver aqui o meu militar, preciso de 20 de pedra e 450 de ouro, madeira 20, tá Quando os recursos chegam no máximo tá, é, vai, não tem acúmulo tá, só que se você tiver o mercado já construído, é, vende automático o excesso Ó, tá defendendo aqui, tô fazendo a pesquisa, é, eu acho que eu tenho que continuar expandindo pra cá Ó, tentou passar ali o zumbi Continuar expandindo pra cá Expandir pra cá E pra cá E o lado de cá eu só, só vou isolar só por enquanto Tá, é, se eu não me engano Eu tô um pouco, eu tô um pouco descentralizado no mapa, eu tô um pouco pra direita Mas se eu não me engano, pra direita e pra esquerda, pro leste e pro oeste você não encontra, é, unidades muito fortes Tá, você só encontra as unidades mais fortes, é, no, no, nas partes de baixo e de cima do mapa Tá, então você pode ir até o canto da parede pra direita e pra esquerda, pelo menos era assim, não sei como é que tá agora Já vai finalizar a balista já Aí eu vou dar uma expandida pra cá, ó Pra eu poder pôr a balista aqui e isolar essa parte É, acabou meu ouro 300 de ouro pra aumentar, eu tenho 17 de energia ainda Vou isolar Continuar expandindo, não tem jeito Ó, aqui eu tô ganhando espaço, ó No dia 8, se eu não me engano, é a primeira invasão Se não mudou, é a primeira invasão Aperta o Q, põe ela pra atacar Olha como eles zumbis já começam a vir, mas Ó, a tecla Alt, tá, mostra isso aqui Eita, deu uma travada bonita aqui A tecla Alt pausa agora o jogo? Estranho Patrulha, patrulha aqui Beleza, já fez a pesquisa da balista Eu acho que eu vou colocar ela mais pra frente um pouco Preciso de madeira, possui a balista, por isso que eu deixei dar uma 500 de ouro e 20 de madeira É mais ouro do que madeira Eu preciso dar uma aumentada Eu construí um mercado agora Preciso tomar essa área aqui pra mim, ó Como é que a primeira invasão eu preciso esperar ela passar Primeiro eu tô com poucas casas Como eu falei, eu tô meio enferrujado Eu deveria ter expandido talvez um pouco mais pra baixo Vou colocar mais uma balista aqui, ó Mais uma torre aqui pra eu poder fazer a balista nessa área aqui, ó Eu preciso continuar expandindo Eu tô com pouca mão de obra agora Só tô com 3 de mão de obra Então eu preciso de mais casas Eu vou comer comida Acabou a comida, vamos atrás de comida A bala do caçador aqui Vai dar mais 12, mais 15 Pescador Aqui dá mais 13 Aqui dá mais 16 Se eu colocar aqui Eles conseguem mais 16 aqui Ah, não consegue Pensei que ele dá 16 nos dois, mas Tá bom 3 aqui Tá, é sempre bom ir expandindo e ir pegando o máximo de recursos que você puder Ó, dá uma pausa aqui Vou fazer aqui a nossa primeira balista Vou pegar essa área aqui, ó Constrói a balista Aproveita que tem madeira sobrando e já constrói Aqui que eu posso construir aqui O meu arqueiro tá bem aqui É rápido tá, a construção não demora não A gente começar a isolar o perímetro Essa aqui eu já posso tirar daqui já Eu já posso mandar pra lá pra ela começar A invadir ali a área ali dos zumbis Ali por enquanto eu vou isolar porque tem uma cidade zumbi ali, ó Essa aqui agora pode começar a avançar Pra eu ir ganhando visão de mapa Deixa eu ver se eu já posso construir o edifício militar Eu preciso de 450 de ouro e 6 de energia A energia tá em 4 Eu preciso fazer mais energia Fazer Fazer aqui Por enquanto só um Preciso de mais ouro Era pra eu ter mais casas É que o lugar onde eu saí não foi muito bom Tá muito fechado Tem muita coisa em cima Eu não tive uma boa área pra fazer as casas Se não tivesse esse lago aqui Ia ter me ajudado bastante, ó Se não tivesse esse lago que eu poderia expandir pra cá Ia ser bonito Olha o tanto de zumbi aqui, ó Antigamente apertava o alt Não travava o jogo Aparecia a vida dos zumbis e tal Mas não sei o que tá acontecendo não E tem o F4 também, né Que mostra as áreas que De montanha Floresta, né E áreas que pode ser construída Eu não acho muito útil A balista já tá lá no esquema Agora qualquer zumbi que entrar na área Ela Ela manda pro espaço E aqui a gente continua avançando Se eu quiser puxar um pouco mais de zumbi Vem aqui, ó Chama a atenção deles E agora paro aqui numa área Onde os dois conseguem me proteger Aqui, ó 908 Deixa eu dar uma pausa Eu expandi pra cá Eu preciso fazer a barraca Eu tô esperando Anunciar Da onde vai vir a invasão Pra poder me preparar Já era pra eu estar com a barraca já Como eu falei, eu tô bem ferrujadão Aí eu vou lembrando Aos poucos a gente vai lembrando Ó, eu posso até colocar essa barraca aqui, ó Posso até colocar essa barraca aqui Mas pra garantir essa barraca aí O que você tem que fazer? Tem que colocar um, pelo menos um murinho aqui, ó Tá? Pra se caso o zumbi se esgueirar aqui pelo canto Ele vai primeiro bater no poste aqui, ó Próxima pesquisa Eu acho que eu já vou pesquisar o mercado Vou pesquisar o sniper logo, vai Se não me engano eu preciso de ferro Pra fazer o sniper Agora eu não lembro É, eu tenho quatro de mão de obra Só preciso de mais casas Puserado de ouro Ó, minha filha É, eu tô Bem devagar, viu Era pra eu ter expandido bem mais já Mais duzentos e oito Ou duzentos e oitenta de ouro Eu vou pedir treinamento Eu preciso de ferro pra esse aqui Duzentos e quarenta de ouro cada um Cento e vinte de ouro Deixa eu só terminar o sniper Que eu não lembro o que precisa pra Pra fazer o sniper Uma balista que pega tudo Infelizmente não Eu precisaria de uma balista aqui De uma balista aqui É, ferro, madeira Trezentos de ouro Tá, vamos começar A botar sniper na bagaça Preciso de mais casas Agora eu preciso de mais casas Porque eu preciso de mais mão de obra E agora eu preciso de energia Não, comida por enquanto não Só pra garantir essas casas aqui Vou colocar um postezinho aqui Ó, já saiu o primeiro sniper já Vou fazer mais um Vou começar a ganhar terreno agora Dia nove Eu achava que era no dia oito A primeira invasão Mas eu acho que Ó, três de comida só Preciso de mais comida Fazendinha ia ajudar, né Quatrocentos de ouro Acho que eu vou pesquisar a fazenda já Ó o sniper, um tiro só Deram uma nerfada no sniper? Aí, beleza Vou pesquisar a fazendinha Precisa no mercado, né? Eu tô com um excessinho ali De recurso ali Que já poderia estar virando dinheiro Deixa eu ver Caramba, eu não lembro quando vem a primeira invasão Mas eu tô bem vendido no jogo E eu preciso pegar mais metal, né? Que vai acabar meu metal aqui Deixa eu começar a ir atrás de metal Trezentos de ouro Generadora É, aqui eu consigo construir já Ó lá Já vindo em gangue já aqui os zumbis Ó Terminou a pesquisa Quarenta e oito de comida Cinquenta e dois Cinquenta e quatro Ó Avisou que Tá vindo os zumbis E eles tão se aproximando do leste Tá? Então eles vão vir desse lado aqui, ó Que é exatamente onde eu tô focando Pro crescimento da 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 minha cidade Tá? Da minha colônia É Deixa eu ver aqui Eu tô fazendo mais snipers Ali as duas vão ter que ficar segurando ali a parada Vou mudar aqui o Local do sniper já vir direto pra cá E eu já vou fazer uma balista Ela pega É Eu não queria fazer a balista aqui Porque pra cá eu ia expandir Mas eu vou ter que fazer Pelo menos uma eu vou ter que fazer Não vai ter jeito Pelo menos uma eu vou ter que fazer Vou colocar aqui um postezinho aqui Fazenda tá quase pronta Terminando a fazenda eu posso fazer mais casas já Ó O Ranger ficou É Veterano né Agora é bem mais forte Eu não vi qual que foi Foi essa aqui A gente consegue dar uma aumentada aqui É mais espaço Olha lá eles vindo aqui ó Vou vir por aqui ó Por esse lado aqui ó Trazer os caras pra cá já Acabou minha madeira Você só de construir aqui ó Acabou a madeira Olha lá Lá vem eles Nessa situação aqui ó Chama os zumbis ó Pega um arqueiro que é rápido ó E chama os zumbis ó Fica Força eles pra vir atrás de você ó Tá caetando eles ó Olha lá Pronto já foi a primeira invasão Foi isso aí Olha lá o zumbi passando Ih ele não bate mais no poste? Olha que sacanagem Alteraram Olha eu dando dick errada já então Antigamente ele tinha que parar nesse poste aqui ó Que doideira Manda sniper aí mano Tá O que que eu tenho que fazer agora? Como eu resolvi expandir pra esse lado aqui Então eu tenho que fazer toda a minha área de casas pra cá Tá Deixa eu ver se eu posso pesquisar o mercado já Seria ideal já pesquisar o mercado Então aqui eu tenho que isolar essa parte aqui ó Essa parte aqui Primeiro eu vou fazer toda a minha área de casas Pra eu poder ter uma economia É É Que se sustente né Pesquisar o mercado Pra eu poder ter uma economia que se sustente E eu vou começar a limpar aqui agora E aqui eu vou isolar por enquanto O problema é que aqui eu não consegui ver Se realmente tem Se não tem saída aqui Ou se é fechada essa parte aqui de baixo Aqui ó Se eu tirar essa daqui daqui Provavelmente vai passar um zumbi por aqui ó Que isso aqui Que isso aqui Sei não É eu vou fechar aqui ó É isso Eu não tinha na minha época não E aí eu vou avançando com os snipers E essa aqui eu vou voltar lá pra cá Ó Todas estão virando Praticamente já Estão indo pra ranger já Fala lá Os snipers fazem a festa Eles abrem caminho Mesmo é o tanto de área verde aqui Pra fazer as casas Eles saíram daqui do canto Então aqui já é o canto do mapa Aqui ó Já é o canto do mapa Terminou o mercado Deu o mercado mesmo Falta Colônia precisa ter 200 colonos Eu tenho 174 Tá Posso ir dando um Não que eu não pesquisei Pesquisar a cabana É eu vacilei ó Detalhe Como eu tinha Como eu tinha madeira de sobra Eu poderia ter pesquisado a cabana E pra dar upgrade Nas casas Eu preciso de madeira Então toda essa madeira Que eu tinha sobressalente É que eu poderia ter dado upgrade Nas casas Vacilei Foi um vacilo Eu sabia que deveria ter feito Mas eu não fiz Por falta de costume Próxima colônia Vai ser melhor Olha os snipers ali só Segurando o reg Diminuíram Diminuíram o range deles Deram uma nerfada Eles tiravam bem mais longe Que isso Eu tava mal acostumado Porque era muito mais longe A área de alcance Dos snipers Muito mais longe mesmo Tô com muito recurso Parado Isso aqui é errado O certo era tá Utilizando os recursos Que tem disponível Vamos ver o que eu consigo Aprontar aqui Acabou meu ferro Por isso que eu tava Querendo fazer aqui Mineradora Mas eu esqueci Mas eu esqueci Mais três de ferro Vai garantir um sniper Por cada oito horas Caramba Mas diminuiu muito A área dos snipers Vixe mano Eu tava muito mal acostumado O sniper pegava mais ou menos Até aqui Terminou a pesquisa Agora eu faço isso aqui Seleciono todas as casas Se eu quiser Eu posso colocar elas Por exemplo No control 2 E aí toda vez Que eu quiser dar upgrade Nas casas Eu aperto 2 Olha lá Dei upgrade Em todas as casas Que deu pra dar E aí toda vez Que eu tiver madeira De sobra Eu faço isso Que eu tiver Chegar no limite Minha madeira Eu dou upgrade Nas casas Olha lá 22 Tá vendo Falta energia agora Preciso de energia Deixa eu ver Onde eu posso Construir esse bicho aqui Tá bom Tá avisando Que as unidades Estão Estão sendo atacadas Os snipers E dar uma corridinha Aqui pra trás De volta Pedir ajuda Pra balista Um tiro só Ela leva embora Ah não leva os dois Mais não É eu tava mal acostumado Tem muita coisa Aqui Deixa eu ver Mais energia aqui Pra garantir Uma expansão melhor Estou no dia 15 Tô ganhando Tô ganhando essa área Aqui Tô ganhando Tô ganhando Essa área Aqui Que eu queria ver Se era um lugar só Ou se expandia Eu tô achando Os zumbis Menos agressivos Agora Como a balista Tá ali Protegendo aquela área Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar essas duas Arqueira Aqui E vou limpar Aqui Vou limpar Esse pedaço Aqui Mandar os snipers Pra lá Sempre apertando O quê Tá Ok Botão esquerdo Eu clico lá na frente Qualquer zumbi Que entrar na área Eles vão matar Mais snipers Mais snipers Aqui Eu já tô no canto Do mapa Se eu tentar Pôr pra direita Aqui não vai Tô no limite Já aqui Sempre explorando Tá Sempre ganhando Visão de mapa Eu vou fechar Logo esse lado Aqui Deixa eu ver Ganhar Essa visão Aqui E ganhar Essa visão Aqui Fazendinha ali Fez toda a diferença Tá Dentro da área Da fazenda Tá Uma dica Também Você pode Construir as cabanas De caçador Dentro da área Da fazenda Ou não Pode mais É Acho que pode É que eu tô Dentro de área De outros caçadores Aqui Por isso que eu não tô Conseguindo Pegar mais comida Aqui Deixa eu ver Aqui vai mais Uma balista Aqui Assim E aí Eu consigo Isolar Toda essa parte Aqui E quando Tiver construindo Uma balista Coloca O murinho Tá Nesse caso Vier um zumbi Ele vai Eu não sei Se vai Se funciona ainda Pelo visto Não Mas ele vai Bater no muro Aqui Antes de bater Na balista Vai perder tempo Até a balista Ser construída Isso aqui Vai me liberar Aí Cheguei a 200 Aí Escolhe mais um Prefeito Reservas de ouro Mais 3 mil Eu não tenho espaço Pra guardar isso Mas seria interessante Pegar esse Moinho de energia Gerado Mais 20% Moinho avançado De energia Isso aqui é interessante Mais 20% De energia Melhor do que o ouro Nesse caso Aqui pra mim Vou pegar Agora eu tenho 115 de energia Somou aí 20% Todos os meus moinhos Vou colocar Esses sniper No control 3 Aqui Continuar Exploração Aqui Preciso fechar Essa área aqui Que é um bom lugar Pra ser fechado Eu dei um vacilo Aqui Que eu Construí uma Em área escura Não construí Em área escura Sem você ter Uma unidade militar Perto Porque os zumbis Eles já conseguem Infectar Durante a construção Tá Vou tomar Muito cuidado Ó Liberei Essa aqui Agora É Os zumbis Eram bem mais Agressivos Tô até estranhando Tá vendo Se eu não coloco Ele aqui Tinha um zumbi Vindo pra cima Da antena Olha o tanto De ouro Aqui em cima Ouro é complicado Você minerar ouro Dá uma afastada Aqui Puxei muito Zumbi ali Ó Melhorar as casas Gastar a madeira Tô ganhando visão Aqui Dessa área Aqui E agora Preciso de madeira Só esperar entrar Não tô conseguindo Gerenciar direito Os meus recursos Vou isolar Essa área Aqui Vou esperar Essa antena Ficar pronta Ó Aqui Eu tô chegando Muito perto De um Infectado gigante Que não é da minha época Eu nem sei o que ele faz Eu nem sei o que ele é Pra falar a verdade Mas vamos tomar cuidado Ó O sniper já é veterano O sniper veterano Ele Chegando mais uma Mais uma onda Do leste de novo Ou seja Vai vir do mesmo lugar Vai vir por aqui Outra vez Essa aqui Já vai ser um pouco Mais pesada Essa aqui Ela já vai ser um pouco Mais pesada Eu não Lembro Mas eu acho Que eu não preciso De duas balistas Mas eu vou colocar Só pra garantir Mais uma balista Aqui Eu vou fechar aqui Eu vou ter que deixar Eles destruir Essa antena Essas duas antenas Tesla Mas depois eu pego De volta Eles vão vir Do mesmo lugar Tá Leste Então eles vão vir Do mesmo lugar Só colocar Os snipers E os arqueiros Atrás da Atrás da Eita Do muro E já era E GG Isso vai dar certo O jogo já me deu Algumas trolladas Já Eu tava pensando Uma coisa Mas é outra Ó lá Vem eles Do mesmo lugar E agora Já começa A vir Um zumbi Doido Já Começar A isolar Essa área Aqui Já começa A aparecer Zumbi Desgarrado Essa horda Já é um pouco Mais pesada Passou Pelo cantinho Ali Aí Beleza Já posso Pegar de volta Já minhas Construções Beleza E é isso aí Sobre As duas primeiras Ondas Por enquanto Tá tudo ok Eu tô na dificuldade Brutal Talvez eu nem Deveria ter colocado Mas Tá indo tudo bem Por enquanto Tô no dia 20 Eu tô bem atrasado Bem atrasado mesmo Com certeza As próximas colônias Eu vou estar melhor Mas eu tô Vendo vários erros Que eu tô cometendo aqui Mas a gente se vê No próximo episódio Por enquanto Tá Tudo mais ou menos ok Beleza Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma